Hoje estamos aqui por uma causa muito nobre. A Casey H doou este trator farmal por uma causa de amor, uma causa importante, uma causa em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Nós da Tracan estamos imbuídos em fazer isso tornar-se uma realidade. A partir de hoje, procure as nossas lojas, os nossos representantes e adquira a rifa deste trator, faça um gesto de amor. Dou a sua vida para quem precisa, o Hospital do Câncer. Estaremos vendendo essa rifa até o dia 26 de setembro. Estaremos disponíveis nas redes sociais. É só entrar em contato com a gente. Contamos com a colaboração de todos. Muito obrigada.